Olá amigos, aqui é o Diário do Atirador, com mais um vídeo aí pra vocês. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o Day After, os desdobramentos do 7 de setembro. E quem me acompanha lá no Instagram, vou colocar o perfil aqui, arroba Diário do Atirador, sabe que eu estive nas manifestações, e eu fui no 7 de setembro, especificamente, por liberdade de expressão. Eu acho que nenhum político é mais importante do que as nossas liberdades individuais. Liberdade de falar, de pensar, de se reunir, liberdade de acesso às armas. E o meu objetivo na manifestação foi satirizar o discurso de que era uma manifestação antidemocrática, que era uma manifestação de milicianos, de que era uma manifestação de pessoas violentas, que iam armadas pra matar todo mundo e tudo mais. Então eu tirei foto de um cachorrinho antidemocrático, eu tirei foto de uma velhinha miliciana, eu mostrei as famílias e tal. Quem estava lá sabe o que era. Só quem estava lá sabe o que era. Famílias, pessoas mais velhas, crianças, pagadores de impostos. Basicamente, dava pra ver nitidamente aquela classe que sustenta essa porra toda. E que está há muitos anos revoltada com tudo que vem acontecendo no Brasil, que depositou no Bolsonaro a esperança de mudanças, de um país melhor, de reformas e tudo mais. Que está vendo a dificuldade que ele está tendo de governar, que está vendo a interferência dos outros poderes, que está vendo agora a perseguição política a opositores, que está vendo gente sendo presa e não está gostando disso. Porque está pagando essa conta. E eu não sabia que o próprio presidente iria discursar nas manifestações, tanto em Brasília quanto na Paulista. Eu não escutei o discurso dele em Brasília porque eu estava mais longe. Eu não consegui escutar. Eu só escutei o povo gritando, o povo empolgado. E aí depois eu fui ver nos jornais. Não gostei muito do discurso dele. Embora as pessoas lá estivessem muito insufladas com as palavras de ordem ali, algumas coisas que a imprensa interpretou como ameaça, eu não interpretei como ameaça. Eu acredito que o Bolsonaro pretendia usar as manifestações para ter uma moeda de troca, tanto no Congresso quanto no STF, para apaziguar. Eu acho que todo mundo que apostou numa intervenção militar, uma ruptura institucional, vai quebrar a cara. E parece que o próprio sistema que apostou nisso também vai quebrar a cara. Nunca foi intenção do presidente, ao meu ver, tomar todo o poder para si, embora eu desconheça um governante no mundo que na situação dele, hoje, não estivesse tomando, surrupiando todo o poder para si. E afinal ele tem as forças armadas, ele tem a maior parte das polícias do Brasil inteiro, todas as armas estatais estão do lado dele, e ele tem grande parte do povo, mostrou nas manifestações que grande parte do povo está do lado dele. E aí nós tivemos decretado uma greve de caminhoneiros, uma greve de caminhoneiros que, a última vez que aconteceu, impactou o PIB, custou quase 1% do PIB. E o Bolsonaro pediu para que os caminhoneiros recuassem, que deixasse com Brasília para as negociações andarem, mostrando que ele realmente não tem intenção nenhuma de ruptura institucional. Ele ainda aposta na negociação. O problema é que eu não estou vendo do outro lado qualquer disposição em negociar. Estão empurrando para a conta dele crimes de responsabilidade, e estão empurrando para todos os apoiadores dele punições institucionais, administrativas, e agora, com esse julgamento dos decretos de armas do presidente Bolsonaro, eles pretendem punir, então, toda a categoria de empresários, de atiradores esportivos e tudo mais. Ameaçando aí todos os direitos conquistados, basicamente, em um cenário que me soa bastante apocalíptico. Pois, eu falo, político algum será afetado com essa decisão. Político algum. Organização alguma será afetada com essa decisão. São as pessoas reais, na ponta, os que estão gerando empregos, os que estão tentando trabalhar, os que estão investindo em seus negócios, os que estão movimentando a roda, que vão pagar, vão pagar muito caro por isso. É possível, dependendo do cenário, é muito difícil saber como que esse cenário vai se desenrolar. Qualquer exercício de futurologia agora é palpite, mas é possível que o setor agasalhe agora centenas e centenas de milhões de reais em prejuízos. Quissá bilhões. Então, a situação é muito preocupante. Eu não vou arriscar palpites aqui do que vai acontecer. Eu acho que há pouco a ser feito. Não tem muito o que lutar agora. E não estou vendo essa disposição em negociar do outro lado. Parece que estamos em maus lençóis. Mas eu queria ter uma palavra otimista com vocês. E o que me conforta disso tudo é que eu sei que o atirador esportivo já enfrentou barras muito piores no passado. E eu não acredito que a classe vai acabar. Eu não acredito que ninguém vai recuar. O tiro esportivo dificilmente será afetado com essas decisões. O comércio, sim. O comércio, a indústria, muito provavelmente vai sofrer muito. Mas os atiradores continuarão enfrentando participando, competindo e atirando. Assim espero. Alguns direitos vão retroagir. Não tenho dúvida. Mas o que importa é a gente tentar se manter unido. Para que a gente consiga nos recuperar e continuar a luta daqui para frente. Esse é o meu pensamento. Aqui foi o Thiago Almeida. E até o próximo vídeo. Valeu.